Prezado Amigo Afonso Uma meta, defendida pelo goleiro que joga na seleção E eu não sou pela nem nada, se muito for eu sou um tostão Prezado Amigo Afonso Eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito Dando o tempo, dando o jeito, desprezando a perfeição Que a perfeição é uma meta, defendida pelo goleiro que joga na seleção E eu não sou pela nem nada, se muito for eu sou um tostão Fazer um gol nessa partida não é fácil, meu irmão entrou de bola e tudo Fazer um gol nessa partida não é fácil, eu não sou pela nem nada, se muito for eu sou um tostão Fazer um gol nessa partida não é fácil, eu não sou por eu sou um tostão E aí E aí E aí